Os dois fatores de risco mais importantes dietéticos estão as dietas ricas em sal. Isso é um estudo bastante grande que comparam populações que comem muito sal com populações que comem menos sal. E tem um estudo que eu acho bastante interessante, que é um estudo que avalia a redução do número de casos de câncer de estômago depois que a gente começa a ter refrigeradores. Então por que baixa o número de casos quando a gente começa a guardar comida na geladeira, nos freezers? Porque a gente não precisa mais salgar a carne, nem defumar a carne. Então esses processos de defumação de carne, salgar a carne, todos esses são processos que produzem substâncias que aumentam o risco de câncer de estômago. Então, carnes salgadas, qualquer comida salgada, mas esse processo de salgamento da carne em particular. E processos de defumação, a gente sabe que defumados são alimentos que estão relacionados a câncer em geral, mas de estômago em particular, e a defumação porque ela produz uma série de substâncias naquele processo de defumar a carne, que são substâncias da classe de nitrosaminas, que são substâncias tóxicas para o estômago. Então, esses são os dois principais, eu diria assim, fatores dietéticos que são relacionados ao câncer de estômago. Existem também uns estudos comparativos que olham populações que comem pouco folato, que é uma expressão de vitamina, só que isso a gente não vê muito na nossa prática, na nossa vida cotidiana no Brasil, porque a farinha, nossa farinha de trigo é adicionada de folato e de ferro. Então, isso faz com que a gente não veja muita deficiência de folato no povo brasileiro. Assim como o sal, de cozinha, é iodado, que aí você supri essa necessidade de iodo folato e de uma parte do ferro da população. Existem outros fatores de risco também que são importantes. Então, obesidade é um fator de risco, a gente sabe que obesidade é um fator de risco para diversos tipos de doenças oncológicas, e é importante a gente ressaltar isso, porque muita gente não associa muito obesidade com risco de câncer. A gente pensa que obesidade é mais para diabetes, pressão alta, problemas de coração, problemas de base sanguíneos, mas câncer sim é uma doença que está relacionada com obesidade. A gente estima que 20% de todos os casos de câncer do mundo sejam relacionados à obesidade de alguma maneira, e o câncer de estômago não é diferente, também está relacionado com obesidade. Cigarro tem papel em câncer de estômago também, a gente liga muito a câncer de pulmão, câncer de boca, língua, onde passa fumaça. Mas a gente sabe que cigarro também está relacionado ao câncer de estômago, aumenta o risco de câncer de estômago, e eu linkei aqui também uma infecção por H. pylori, quando a pessoa tem a gastrite por H. pylori, que é uma bactéria que fica ali populando o estômago das pessoas. Não é uma bactéria comum, não faz parte da nossa flora bacteriana, é lá um parasita do corpo da gente. Existe uma correlação, uma interação entre essa bactéria e o corpo da pessoa. Tem pessoas que quando tem essa infecção, produzem mais ácido e vão ter sintomas tipo gastrite, e a gente não acha que essa gastrite, apesar de ser desconfortável, vai levar a câncer no futuro, mas tem um percentual das pessoas que tem infecção por H. pylori, essa bactéria que se chama helicobacter pylori, que vai fazer uma atrofia da mucosa do estômago, que vai fazer a mucosa ficar mais fina, aquela pele vai ficar mais frágil e não vai produzir tanto ácido. E aí entra naquele ciclo que a gente mencionou anteriormente, que é não produz o ácido, porque a bactéria está destruindo essa pele do estômago, o corpo interpreta que precisa de estimular a produção de ácido, faz gastrina, que é um hormônio, e esse hormônio vai estimular a pele do estômago, e aí pode essa estimulação contínua prolongada ao crescimento das células do estômago, fazer com que aquela pele vire um câncer, ou estimular uma célula que esteja mais ou menos doente, a virar efetivamente uma célula doente, uma célula cancerígena. Então, até a próxima.